O universo observável é diferente do universo em si, porque a gente não é capaz de enxergar todo o universo. A gente teve uma época aí que a gente chama de Idade Negra do Universo, porque durante o momento o universo era o que a gente chama de sopa cósmica, então ele tinha uma temperatura, uma densidade muito grande, as coisas estavam ali concentradas em uma coisa só, e deixava tudo meio enevoado. Os elétrons livres, eles acabavam impedindo os fótons de sair e ir para muito longe. E como eu já disse, a astronomia é a ciência da luz, então se não tem fótons indo para lugar nenhum, a gente não vai conseguir enxergar. E isso durou mais ou menos 138 mil anos, então durante 138 mil anos, os primeiros 138 mil anos do universo, foram escuros porque simplesmente os fótons não conseguiam sair dali. Então essa fase a gente perdeu, nós não conseguimos enxergar. Então o universo observável é o universo em que a luz deu tempo de chegar até a gente, é o tempo em que os fótons conseguiram chegar até nós. Então o universo que a gente observa é menor do que o universo real. Então quando a gente está observando o universo ali... Não é que a gente está observando... Não sei nem como formular essa pergunta, mas assim, a gente está observando o passado. Sim, sem dúvidas. Muito do passado? Tipo assim, com o passado a gente está falando aqui? É a ideia do James Webb, né? Porque a luz, ela não é instantânea. Então quando a gente olha para tudo, a gente não está vendo o presente como é de fato, a gente está sempre vendo o passado. A luz, ela tem mais ou menos uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, então é essa velocidade que ela vai percorrer a distância que for. Ela não vai passar dessa velocidade. Então quanto mais distante, mais tempo vai demorar para a luz chegar até os nossos olhos, consequentemente mais no passado a gente vai ver. E isso fica um pouco mais curioso quando a gente para para pensar que o nosso processamento de imagem também não é instantâneo, né? Então a gente tem mais um delay somado junto com tudo isso. Então, por exemplo, a Lua, a gente vê de 1 a 2 segundos, dependendo da distância que ela está da gente, de distância. O Sol a gente já vê há 8 minutos. A estrela mais próxima a gente já vê há 4 anos. Então quando a gente passa para outros sistemas, a gente já está vendo muito mais no passado. Milhares de anos? Milhares de anos. Se é a estrela mais próxima... Centenas de milhares de anos? Centenas de milhares de anos. E aí, o que a gente quer com o James Webb é enxergar alguns bilhões de anos atrás. É pegar essa luz que ainda está vindo para cá. Quanto tempo a gente acredita hoje que o universo tem? Qual a idade? 1.8 bilhões de anos. Será que um dia a gente vai conseguir, cara, ver exatamente o primeiro bilhão de anos? Será que é possível? Ah, com certeza. A gente já tem aí algumas galáxias que estão catalogadas com essa idade. Então a gente já consegue enxergar, mas o ponto é que a gente não quer enxergar somente as galáxias, né? A gente quer enxergar o que formam essas galáxias. Então alguns aglomerados de estrelas. Porque a gente vai conseguir estudar elas mais a fundo. Porque como são objetos muito distantes, por exemplo, a gente demorou muito tempo. Foi nessa década que a gente conseguiu enxergar o primeiro planeta de outra galáxia. Então olha a dificuldade para enxergar esses objetos menores. E são esses objetos menores que a gente está um tanto interessado. Porque eles vão dar uma característica, um detalhamento melhor sobre aquela galáxia. Quando a gente olha para uma galáxia de uma forma muito genérica, tem aquela clássica imagem do Hubble, telescópio Hubble. São vários pontinhos, você imagina que é estrela, mas não, são galáxias. E se a gente conseguisse enxergar as estrelas que compõem esse único pontinho, a gente teria muito mais informações do que a gente tem hoje. Faz sentido. É como se a gente precisasse de mais um. Mais um. Conseguir dar mais um. Exatamente isso. E como a gente dá mais um na astronomia, é aumentando o espaço de coleta de luz. Que no caso são os espelhos. E é por isso que esses telescópios profissionais, que a gente tem no Chile, por exemplo, o Solar, o Gemini, são tão gigantes. Porque quanto maior o espelho, que é o espelho que coleta a luz, mais informação a gente vai ter. Então, mais no passado a gente vai conseguir ver. As super suas mãos que eu forsk mostraram que é muito importante. Porque além disso pode se enxergarver, os espelhos são anatômicos. но enxergar o controle. Agora, vamos lá za cima e para isso już o Lean장. Agora vamos lá. ば bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?